O diálogo sobre política externa aqui organizado pelo Itamaraty é muito importante para o setor privado brasileiro, especialmente para o setor industrial, porque é uma oportunidade de discutir os temas que estão na pauta da indústria e qual é a visão do Ministério sobre esses temas e quais são as melhores políticas públicas que nós podemos adotar, tanto pelo próprio Itamaraty como pelo próprio conjunto do governo. Então a CNI vê com muito bons olhos a iniciativa e inclusive estimula que o Itamaraty faça mais vezes esse tipo de exercício.